E aí, curte ou não? É hora de esmagar, bora ou não? Olá, seja bem-vindo ao meu canal e já estamos no treinamento número 20 do Hitbike. Se você está aqui pela primeira vez, é legal que você se inscreva no canal para que você receba toda vez que eu atualizar o treinamento, que tem sido constante nas últimas semanas. É importante que você, durante a pedalada, saiba que você pode parar a qualquer momento quando preciso, mas que eu sempre vou te dar uma música mais leve logo após uma música intensa. Mas temos aqui três formas de pedalar. Uma, com mais resistência, mais carga. Outra, com mais velocidade, não significa que a gente reduz totalmente a carga. E quando a gente junta as duas intensidades, potência, vira o nosso terceiro alvo. Então, potência é toda vez quando você acelera muito rápido uma carga pesada. Você vai perceber que cada jornada, a proposta é diferente. E eu vou te desafiar dessa vez, numa jornada de 30 minutos, com picos intensos, mas também com intervalos breves. Se você quiser, é legal também se inscrever lá no meu canal do Instagram, arroba Fagner Trainer, e lá você acompanha as dicas e a minha semana de tempo real. Vamos treinar? Bom, começamos colocando o mínimo de resistência no pedal. E pedalando devagar. Tenta respirar grande pelo nariz. É uma atividade cardiorrespiratória. Quanto mais ar você tiver no seu pulmão, mais gordura você vai utilizar no final. Não vou dizer que só tem musicão nesse prédio, porque só tem musicão nesse prédio. Dois sprints para aquecer. Um de 15 segundos, um de 30. Então, para conseguir acelerar, você vai reduzir um pouquinho a resistência. Melhor descarga, abre a mão e acelera o pedal. Troca o padrão muscular. Recua o ritmo e adiciona mais carga. Você tem que pedalar fazendo força no pedal. E aí você informa para a tua musculatura que tem dois padrões diferentes. Um é mais forte, o outro é mais rápido. E você já confunde a tua musculatura e gasta mais por si só. E o abdômen tem que ficar apertado o tempo todo. Lá no umbigo e a pressão da costela para baixo. Você vai engajar melhor o teu quadril e vai transportar o giro do pedal até o teu abdômen. Segundo sprint, 30 segundos. Reduz a carga, abre a mão e acelera. Para quem estava aí no treinamento 19, recuperados aí da música 7 ou não, fica rolada. Qual que vai ser aí o tema da música do nosso treinamento número 20? Qual será? Eu tenho uma breve dica. We... We... Recuo o ritmo. Aumenta a carga. E vamos lá para cima. Música 2. Segundo treinamento. Vamos explorar aqui três variações. O pesado, sempre atrás para engajar o glúteo. A potência, tentando arrancar essa carga. Rapidamente você tem que chegar na intensidade na coxa e na potência cardíaca. E a velocidade. Que é onde falta o ar. Se estiver tudo bem, vai para cima do guidom e acelera o pedal. Fica mais alto. Mais próximo do guidom. Para engajar a parte forte da coxa. Senta. Não toca na carga. Diferente essa, hein? Tu vai reduzir a carga e vai aumentar a velocidade daqui. Beleza? Reduz. E ó, roda rápido 30 segundos. Música Trava a binhone. Enche o pão de ar. Vou fazer esse sprint e o maior ombro na sequência. Série 2. Recuro o ritmo. Aumenta a carga. Bora lá para cima de novo. Tem que sentir que tu sai da zona verde. E tu sai da zona do aquecimento. E começa a entrar numa zona que a gente chama intermediária. Um pouco de falta de ar. Começa a ficar quente o rosto. E falta ar. Essa é a zona mais favorável para queimar gordura. Vai ser o mesmo esquema. A gente vai atacar primeiro. E vai sentar pesado depois. Beleza? Para cima do bidon. Bora. Sente a diferença. De atacar. Sentir a musculatura pesada. Senta pesado. Tenta manter a resistência. O máximo de tempo que você puder. Prepara o sprint. Reduz. Se precisar de água, você vai parar agora. E na sequência, vai entrar numa montanha. Esquentou os motores? Para de chegar no desafio pela primeira vez. Recoa bem o ritmo. Pode abrochar a mão na carga agora. Faz a carga frear o teu ritmo. Três subidas. Trinta. Sessenta. Noventa. Nessa batida. Se puder aumentar, tu aumenta. Se precisar, tu reduz. Trinta, sessenta, noventa. Bora para a primeira ou não? Bora. Tu vai acumulando a carga no processo. Se tiver tudo bem, aumenta um pouquinho e sai fora do ritmo. Quinze segundos. Toda vez que precisar, tu reduz a resistência. Eu vou tentar permanecer com a minha. Sentou. Quanto mais próximo da coxa, mais forte é a tua perna para derrubar o pedal. Sentimento. Sentimento. Vai fervendo você. Um minuto, próxima montanha, hein? Nós deixamos a terceira com noventa. E eu te dou um descanso maior na próxima. Combinado? Combinado? Enche o pulmão. Eu vou tentar aumentar a carga. Bora. Próximo do banco. Lado a lado. Lado. Trinta. Topo do desafio de acelerar a quinze e manter depois a resistência. Vamos tentar. Não está nada a tentar. Bora. Quinze segundos. Se possível, resiste. Calma. Agora pegou. Ainda mais com o musicão desse, hein? Um minuto e meio. E aí depois eu te dou um fôlego para recuperar. Bora treinar ou não? Calor. E aí. Calor. Calor, calorias. Eu vou tentar aumentar um pouco a minha pressão. Vamos lá. Sem ar. Sem pernas. Dizem que vai virar sem gordura. Um minuto. Pode reduzir. Mas vamos tentar levar o nosso coração até o primeiro estágio da fadiga. 45 segundos. Vai acompanhando a minha. Vai ver como é. Dá um salto. E é exatamente sobre isso. Sobre cansaço. Trinta. No quinze. Eu e você juntos. Arrancando até o final. Pode ser ou não? Mira o alvo. Vira a meta. Bora. Quinze segundos. Onze. Sete. Cinco. Três. Um. Tens duas opções. Vou parar ou continuar comigo. É importante que tu recupere para que tu forneça energia para a série seguinte. Beleza? Eu vou continuar subindo. Vem tá ventilar bastante agora. Vem tá ventilar bastante agora. Sentou? Minha. Me desceu. Reduziu? E ó. Tchau. Hora de trocar o gás. Fecha o olho. Sente a vibe. Recupera. Aumenta. 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 E vamos lá pra cima de novo. Se estiver muito cansado, vale a pena que é você soltar um pouco mais a tua carga. Deixou o pulmão de asa. Que o próximo treino eu vou te falar. Vai ser duro. Bora. Aumenta. Tô aqui a vida não vai apertar, dando muito. Dando a costela. Eu fico imaginando uma avenida, cara E a gente pode imaginar no final dessa avenida Qualquer coisa que você queira E a gente vai indo mais rápido na direção, entendeu? Às vezes pode fugir dos seus problemas Por um grave segundo Trajar mais força no teu interior E ter a tua vibe O mais importante É saber que esse tipo de treino Vai fazer muito bem pra tua cabeça Vai fazer muito bem pro teu coração Vai fazer muito bem pra tua vida Eu quero imensamente agradecer as pessoas Que tem mandado comentários incríveis Começando o dia, terminando o dia E tão mudando o próprio estilo de vida Chega a arrepiar Não tem outro propósito pra eu estar aqui com vocês Se não tocar cada um Isso reverberá pela humanidade E aí a gente vai ter um mundo melhor Muito obrigado pra todos aqueles que Assim como eu Cara só querem viver bem Tá tudo bem Não importa a forma que seja Tem que parar Com as roubagens, com as brigas E curtir todo mundo do jogo É né É né Fiz que tu é a má razão de criar esse treino aqui pra vocês Sabia Que precioso Que todo saco tem sido todo isso E o que você faz de mais importante Compartilhar se possível Deixar o like e se inscrever Ó Mas Como tu viu na vida Tem que descontar a parte pesada Agora Você vai treinar Beleza? Beleza? E aí? Curte ou não? Atendendo a pedidos Pesado E aí nós vamos pra Oito tiros Mais trinta segundos Já sabe Ataque de musicar Cinco Ataque de potência Oito tiros Acha uma carga pesada sentada Um, dois, um, dois, um, dois Essa carga tem que fazer sentido pra tua coxa Já fez sentido? Levanta Bom Tudo que pode em cima Tudo que pode embaixo Pode reduzir a carga São oito Em cima e embaixo Conta um Combinado Prepara Tira um Foi Volta pra baixo Segunda Foi, foi, foi Pra cima do guidão e mais rápido pela bicicleta Contando perseguir Volta Devagar em cima Não para Mais quatro Mais quatro Tá A carga é tua A carga é tua A intensidade É alta O que importa é tu precisar A diferença Do devagar pesado Com ataque de potência E último caso Mantenha a carga pesada em cima E reduz Quando chega aí embaixo Quatro Sai do ritmo Vai embaixo Segunda Foi, foi, foi Senta Terceira Terceira Quarta Quarta Pesado em cima Devagar O coração tem que estar milhão Se possível Mais resistência Senta Senta Reduz Vem 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 Trinta segundos Top speed Coloquei o levantamento apertado DOC CAUSE Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Duas opções Parar Ou subir comigo Pegou, hein? Lembrando que a próxima É um treino pesado Nessa você ainda pode parar um pouquinho Respirar mais Pegou aqui Senta Hora de trocar o gás, meu Se você está cansado É importante que você recupere um pouco mais Tudo entido Se você está bem Respira treinando Isso aumenta a eficiência Aumenta o seu resultado E aí você vai sentir isso aqui que eu estou sentindo Escorrendo Sua boa, sua hora lesta, cara É aquilo que eu busco, atividade física Entra fina, serotonina, companhia Pernalina 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 Quer ficar? Tem tempo ainda, daqui a pouco a gente vai subir a montanha Se estiver bem Rondaram Não temos tempo a perder Verão está aí, hein? Não temos tempo a perder Não tenho vontade de falar nada, não 75 segundos Última chance para a água, hein? Curta esse som aí Mesmo Lte Briga-se longe. Escolhida a dedo, hein? Linkin Park. 60, 30, 30, 60. Acha esse ritmo aqui no pedal. Pro que encontrar agora com a maior frequência cardíaca do treino. Tá certo? A prioridade é carga, é hora de gerar calor, é hora de esmagar. 60 segundos, 1 minuto. E aí se precisar tu vai regulando a carga. Eu vou tentar ir subindo. Bora ou não? Quadril lá atrás. De um lado pro lado da bicicleta. 45 segundos. Enche o bom de ar. Começa a pensar firme na tua meta. Metade já foi. Sente o som. No 15, eu vou tentar atacar. Não haverá intervalo. Preparou? Resiste o máximo que você puder. Sente. É agora. É aqui. Tchau. 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 Ataca de novo. Tchau. 4, 3, 2, seta pesada. Tenta resistir o máximo que tu puder. Tenta resistir o máximo que tu puder. Quanto mais cansado você pode ficar, quanto mais você pode resistir, quanto mais você pode desafiar. Eu vou aumentar e vou acelerar. 15. Seita! Tenta manter a carga. Não sai daí. Última volta do parqueiro. Nós temos mais uma subida. Mais 60 segundos para transformar o nosso cansaço em resultados. O nosso pior sentimento na nossa maior alegria. Um dia atrás da coisa mais valiosa que eu obtendo. Um minuto. Nada mais. Maior frequência. O que vem depois são os tiros que estão dispensados, se quiser. Eu tenho certeza que tu não vai querer. Vamos lá. Um minuto. 45. Boa! É hora de ser grande agora. É hora de resistir. 30. Se possível, a estelar é com medo. Vai! 15. 13. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 1. Chegou a hora dos tiros. 4. De 4 segundos. Eu geralmente começo com a carga da montanha. Acelera tudo o que pode. 4 segundos. E diminui a velocidade durante 4 segundos. Pode parar. Ou só sempre medir a velocidade. Prepara o primeiro tiro. Foi! Diminui o ritmo. Ou para. Segunda. Foi, foi, foi! É! Ou... Terceira. Foi! Só mais uma. Foi! É! É! Pedalando pesado. 30 segundos. Foi! No último caso, você para. No último caso, você recupera. Seu tiro. Sair do tiro. Essa carga, não vai ser fácil. Preparo o tiro 1. Ah, na coxa, tiro dois, três, mais uma. Ou para, ou faz um sprint, ou ataca os negros, para fechar. Tente imaginar o seu maior resultado e você, o mais rápido. Na direção dele. Vambora! Trinta segundos para fechar. Proteia frequência alta. Aperta o abdômen, enche o pulmão. Que treino foi esse? Depois deixe meus comentários. Um foguete. 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 Um foguete.